A Câmara de Sintra prefere homenagear um eucalipto do que homenagear o Timáfra. Vocês não acham que aqui há gato? O pior é que se fosse um gato como o Tobias Malaquias, ainda valia a pena, não é? Um gatola valente, mas não, aqui o gato é outro. Vejam bem, foi entregue na Câmara Municipal de Sintra uma petição com mais de 1.300 assinaturas para pôr à rua principal, a rua onde morava o Timáfra, e que se chama Rua Principal, portanto não era mudar o nome de ninguém, o nome de Rua Timáfra. Isto já foi há mais de sete meses. Aliás, isso aí está ali 9 de julho, agosto, setembro, atubo, novembro, zanque, sete, há mais de sete meses já. Ainda o Timáfra estava vivo e de saúde, andava aí a trabalhar. Era uma homenagem para ser feita em vida. Nesse mesmo dia, foi logo recebido aqui um e-mail da Câmara a dizer que a petição tinha dado entrada e que, no devido tempo, iríamos receber o número do processo e do registro na Câmara. Até hoje não recebemos nada. Ora, se para atribuir um numerzinho, demora sete meses, imaginem o resto. Realmente, a Câmara dirigida por este Sr. Basílio Horta é um brinquinho. Agora, aqui há meia dúzia de semanas, talvez mais uma ou duas, já com a petição entregue há meses na Câmara Municipal de Sintra, vieram aqui à aldeia Ipimba, Travessa do Eucalipto. Puseram uma placa da Câmara, com o símbolo da Câmara, para atribuir nome a esta travessa, do Eucalipto, homenageando um Eucalipto, que, como nós sabemos todos, é muito mais importante do que o Timáfra para o país. O Eucalipto tem sido a salvação de Portugal. Aliás, houve um ministro, já não me lembro quem foi, inteligente, que disse que o Eucalipto é o petróleo de Portugal. Ora, se a gente já sequer vê livros das consequências do petróleo, e as consequências dos Eucalipto sentado à vista. Portanto, a Câmara de Sintra prefere homenagear este Eucalipto, que aqui está, do que homenagear um homem que, durante 88 anos, viveu, e durante mais de 80, porque começou a trabalhar muito de novo, trabalhou a terra, de onde tiramos o sustento. Mais, este Eucalipto está a cair. Esta enorme árvore tem as raízes a ficar de fora. Não vai estar aqui muito tempo. E esperemos, esperemos, que não caia para cima de nenhum carro, ou de alguém, num dia temporal. Porque vejam bem o estado em que está este Eucalipto. E a Câmara, em vez de o tirar, andou a tirar árvores, no centro da vila, andou para lá a tirar árvores. Esta não a tira, fica aqui. Em vez de atirar, vem-lhe atribuir o nome à rua onde está. É isto, a Câmara de Sintra, dirigida por Basílio Horta. Uma Câmara que, prefere homenagear um Eucalipto do que uma pessoa que trabalha ao campo. Está tudo dito, não está? Sobre esta gente da Câmara de Sintra, nada há a esperar. Não esperem nada de bom. Nem do Basílio Horta, nem daqueles que estão à volta dele. E nas próximas eleições, que já só falta aí uns seis mesinhos, epá, vamos lá ver se a gente os empurra daqui para fora. Mas desculpe, eu não tenho outra maneira de dizer isto. Preferir homenagear um Eucalipto do que homenagear o Timáfra. depois da petição entregue na Câmara há meses, vir aqui pôr isto não será uma provocação. Deixo ao vosso cuidado comentar, porque posso ser eu a exagerar. Sabe-se lá? O grande amor da minha morte. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso.